Música Faz dó Ver caído na sargenta Alguém que por ele morreu Jesus Faz dó Dizem que já trabalhou Tinha família Mulher religião Faz dó Começou de brincadeira Só um gole Era cor de sã Hoje caído na sargenta Para os homens Não é gente, não Há paz, dó De um homem que nasceu pra ser feliz São palavras de Jesus a vida Mas em Cristo ainda tem o tempo de mudar Seus filhos Que choram Sem casa leite Pois o pai escravo do vício Não tem coração É assim Cambaleando pela vida Não tem Onde caiu Me indicando de pai em bajandê Onde Onde Dormir Porém Dormir Dormimos orar Para que Cristo um dia Faça a liberdade E reencontre E reencontre a razão E a razão para viver Seus filhos Que choram Sem casa leite Pois o pai escravo do vício Nem tem Nem tem coração Nem tem coração Pois o pai escravo do vício Pois o pai escravo do vício Não tem coração A voz dói De um homem que nasceu pra ser feliz Seus filhos São palavras De Jesus A vida Mas nem Cristo Ainda bem Poder mudar Seus filhos Que choram Sem casa leite Pois o pai escravo do vício Não tem coração Não tem coração